Seja bem-vindo a centésima, nonagésima, sétima aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, ireis ouvir este exercício que pede para calcular o item A, B, C, D e E utilizando as propriedades de potência. De operações com potência. Bom, mas antes de fazer isso, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir voluntariamente com uma quantia qualquer, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora retornando ao exercício aqui, eu vou começar a resolver pelo item A. No item A eu tenho 0,2 elevado a menos 8, dividido por 0,2 elevado a menos 6. Eu tenho a propriedade de operação com potências que me diz isso aqui. Quando eu tenho A elevado a M, dividido por A elevado a N, isso vai ser igual a A elevado a M menos N. Vou aplicar esta propriedade, portanto vou ter 0,2 elevado a menos 8, dividido por 0,2 elevado a menos 6, isso vai ser igual a 0,2 elevado a menos 8, menos menos 6. Porque esse é o negativo aqui da forma, este aqui é da potência. E eles se multiplicam. Eu tenho aqui, menos vezes menos, portanto mais. Então vou ter 0,2 elevado a menos 8, mais 6, isso vai me dar 0,2 elevado a menos 2. E como eu cheguei nesta configuração, eu vou aplicar outra propriedade agora. Eu vou aplicar esta aqui, A elevado a menos N é igual a A elevado a 1 sobre A elevado a N. Portanto, eu vou aplicar isto aqui. Eu tenho 0,2 elevado a menos 2, isso vai ser igual a 1 sobre 0,2 elevado ao quadrado. Agora, 0,2 eu vou ter que transformar em uma fração para continuar a resolução. 0,2 é o quê? É 2 dividido por 10, portanto 2 sobre 10 elevado ao quadrado. Cheguei nesta configuração, vou aplicar esta propriedade aqui. Quando eu tenho A sobre B elevado a N, isso vai ser igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Para todo B diferente de 0, né? Por que B tem que ser diferente de 0? O acento, gente, em uma fração, o denominador não pode ser 0. Não é permitido. Agora, meu B aqui vale 10. Meu A aqui vale 2. Eu tenho os 2 ao quadrado, então vou ter isso aqui. 1 sobre 2 ao quadrado dividido por 10 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Agora, que eu cheguei aqui, o que eu faço? Eu faço a propriedade de divisão entre fração. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido por uma fração. O que ocorre sempre que eu tenho um valor sendo dividido por uma fração? A fração que está dividindo, ela passa para cima, invertendo e multiplicando. Portanto, ó, se eu tenho 4 sobre 100, eu vou ter 100 sobre 4, multiplicando 1. 1 vezes 100 sobre 4 é 100 sobre 4. 100 dividido por 4 é 25. Portanto, a resposta do item A, ó, 25. Esse é o resultado final desta operação. Agora, item B. Eu tenho aqui, ó, 1 terço elevado à quinta. Vou aplicar esta mesma propriedade aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 1 terço elevado à quinta é o mesmo que 1 elevado à quinta sobre 3 elevado à quinta. Que é o mesmo que 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. E vai dar 1. E aqui, ó, 3 à quinta é 3 vezes 3, 5 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. Portanto, ó, a resposta do item B, 1 sobre 243. Bom, agora nós vamos para o item C. Tem aqui, ó, raiz cúbica de 5 elevado a menos 3. Para resolver este item, eu vou usar estas duas propriedades. Aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho esta configuração, que é o quê? Raiz de expoente N de A é igual a A elevado a 1 sobre N. Portanto, ó, aplicando aqui, eu vou ter o quê, ó. Raiz cúbica de 5 elevado a menos 3 vai ser igual a 5 elevado a 1 sobre 3. Porque aqui, ó, 1 sobre N, N aqui, ó, vale 3. 1 sobre 3 elevado a menos 3. Agora que eu tenho esta configuração, eu aplico esta propriedade. A elevado a N elevado a N é igual a A vezes M vezes N. Portanto, eu vou ter o quê? 5 elevado a 1 sobre 3, ou seja, 1 terço, vezes menos 3. Menos 3 vezes 1 terço é menos 3 terços. 3 terços dá o quê? 1. Portanto, eu tenho o sinal negativo, eu tenho 5 elevado a menos 1. Cheguei nesta configuração, vou aplicar outra propriedade, que é esta aqui, ó. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Portanto, eu vou ter o quê? 1 sobre 5. O N aqui é igual a 1, né? O N aqui na base, né, seria igual a 1. Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesmo. Então, ó, 1 sobre 5. Prosseguindo agora, ó, item D. Tem aqui, ó, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 10 elevado a menos 2. Aqui, ó, no numerador desta fração, eu tenho esta configuração, A elevado a M vezes A elevado a N. Portanto, eu vou aplicar esta propriedade. Então, tem aqui, ó, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3, vai ser 10 elevado a menos 2, menos 3. Sobre 10 elevado a menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. Portanto, eu tenho 10 elevado a menos 5, sobre 10 elevado a menos 2. Cheguei nesta configuração, vou aplicar esta propriedade, ó, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Portanto, eu vou ter o quê? 1 sobre 10 à quinta, dividido por 1 sobre 10 ao quadrado. Aqui, o que que eu vou fazer? Lembra da propriedade de divisão de fração? Quando eu tenho algo sendo dividido por uma fração, ou uma fração sendo dividida por outra, o que que ocorre? A fração que está embaixo dividindo, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Portanto, aqui, se eu tenho 1 sobre 10 ao quadrado, inverter, eu vou ter o quê? 10 ao quadrado sobre 1. Portanto, 1 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. 10 à quinta vezes 1, 10 à quinta. Portanto, tem isso aqui, ó, 10 ao quadrado sobre 10 à quinta. Cheguei aqui, o que que eu vou fazer? Vou aplicar esta propriedade, ó. A elevado a M, dividido por A elevado a N, é igual a A elevado a M, menos N. Ah, por que que eu posso usar esta propriedade simples? Eu tenho aqui uma divisão. Tenho 10 ao quadrado, dividido por 10 à quinta. Então, isto aqui, ó, é igual a isso. Sendo assim, aplica a propriedade. Então, eu vou ter 10 elevado ao quadrado, menos 5. 2 menos 5, menos 3. Tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Agora, o que que eu faço aqui, ó? Aplico esta propriedade aqui, ó. A elevado a menos N, é igual a 1 sobre A elevado a N. Portanto, eu tenho 1 sobre 10 ao cubo. 10 ao cubo é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10. Portanto, eu vou ter o quê? 1 sobre 1.000. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Esta é a resposta final do item D. É assim que se resolve este item. Agora, vamos para o último item. Eu tenho aqui, item E. Raiz quadrada de π sobre 2 elevado a 0 vezes 0,5 elevado a menos 2. Eu teria que usar esta propriedade aqui. Mas antes, eu tenho que resolver as operações que eu tenho aqui dentro do parênteses. E o primeiro passo para resolver é para lembrar do seguinte, ó. 2 elevado a 0 é 1. Se eu tenho um número assim, com exceção do 0, né? Que 0 elevado a 0 não existe. É indeterminado. Mas, qualquer outro valor elevado a 0 é 1. Tanto 2 elevado a 0, 1. 1 vezes 0,5? 0,5. Cheguei nesta configuração, o que eu devo fazer? Eu devo aplicar a propriedade de divisão quando eu tenho fração. Sempre que eu tiver uma fração dividindo alguma coisa, o que acontece com a fração? Ela passa para cima, invertido e multiplicando. Então, se eu tenho meio aqui embaixo, eu vou ter 2 sobre 1. Vezes raiz quadrada de π. Isso vai me dar o quê? 2 vezes raiz quadrada de π. Não esquecendo, ó. Do expoente, da potência. Tudo isso está sendo elevado a menos 2. Cheguei aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta propriedade. E depois, vou aplicar esta propriedade aqui. Vamos lá. Aplicando a primeira propriedade aqui, ó. A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n. Portanto, ó. 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de π. Tudo isso elevado ao quadrado. Cheguei aqui, ó. Aplico esta propriedade, ó. A vezes B elevado a n é igual a A elevado a n vezes B elevado a n. Portanto, vou ter o quê? 2² vezes raiz quadrada de π². Agora que eu cheguei aqui, ó. Nesta configuração, para resolver, eu vou ter que aplicar estas duas propriedades aqui. Então, eu tenho aqui, ó. 1 sobre 2² vezes raiz quadrada de π². Isso vai ser igual a 1 sobre 4, porque 2² é 4, vezes π elevado a meio elevado ao quadrado. Por que π elevado a meio? Simples. Eu tenho aqui, ó. Esta propriedade que diz, ó. Raiz quadrada de A no expoente n é igual a A elevado a 1 sobre n. O meu n aqui, ó, é 2, porque eu tenho raiz quadrada. Raiz quadrada do seu expoente n é 2. Portanto, eu vou ter 1 sobre 2. Cheguei nesta configuração, eu tenho a configuração que me permite aplicar esta propriedade, ó. A elevado a m elevado a n é igual a A elevado a m vezes n. Portanto, eu vou ter o quê, ó. 1 sobre 4 vezes π elevado a meio vezes 2. 2 vezes meio, 2 meios. 2 dividido por 2, 1. Então, eu tenho π elevado a 1. π elevado a 1 é π. Portanto, eu vou ter 1 sobre 4 vezes π, que este aqui, ó, é o resultado final deste item. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Espero ter sido bastante claro. Se vocês gostaram deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou deste canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.